Hoje eu tenho um reforço do céu, você é um daqueles milagres Eu vou atravessar um bilhão de papel, eu vou atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não, que te encontrei aqui, já que tá aqui, aproveita e fica É, o que eu mais gosto em mim é você, seu coração é casa mais bonita, eu já morei É, o que eu mais gosto em mim é você, o amor da minha vida tem exatamente o seu pé Não mudaria nada em você, apenas está civil Não mudaria nada em você, apenas está civil